Olá, eu sou Inácia e eu... Sei... Sei... Já sei como acedou a cama sola! Eu acepillo minhas dientes dois meses ao dia! Eu sou educada! Graças! Eu não quero isso! Acertas isto, meu amor? Está bem! Eu não quero isso! Eu não quero isso! Eu não quero isso! Oh, não! Eu não quero isso! 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 willa! E aí! Uhul! Uhhh... Oaaaaulde? Cheleeeey!!! Oh no... Minha computadora... Na computadora da papá, não pode julgar. Castigado. Outra vez... Nostra! Nostra! Que estás haciendo? Que estás haciendo? Não puedes conduzir! Estou castigando! Sí! Otra vez! Yeah! E é só embarrar! Puendo a ser ensalada para papá! Um cutinho! Té! 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 Nostra! Nostra! No! No! Los niños no pueden usar cuchillos! Té! 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 Tchau, tchau.